Olá, como você está? Bem-vindo ao Immortal. Outra maravilhosa custom ROM. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa custom ROM, a Project Everest, logo depois da nossa vinheta, é claro. Tudo bom, meus amigos? Estou aqui com mais uma ótima opção para vocês. Essa custom ROM que eu até então não conhecia, que é a Project Everest. Vamos dar uma olhada aqui nela. Ela lembra muito a falecida X-Droid, infelizmente falecida. Lembra muito também a Elixir. Vamos dar uma olhada aqui, Redmi Note 8. O pé de segurança dela. Vamos ver aqui, versão Android 14. Está aqui. O kernel dela é o do Ryzen, de focar aqui para vocês. É o EOL, é o último, que é o End Offline. E o pé de segurança aqui, de 5 de abril. E sendo que a build é do dia 7. Quer dizer, é muito, muito, muito atual. E realmente me surpreendeu positivamente aqui, com várias implementações que facilitam realmente a vida do usuário. É Android 14, como eu sempre faço aqui o teste. Vamos dar aqui uma explosãozinha. Isso aí, abrir o gamezinho, é o Android 14. Bom, como você está no canal do Imortal, vamos dar uma olhada aqui na aba de segurança, de la cuenta, de la Google. E já aguardem, porque teremos ótimas notícias aqui. Vale lembrar que eu não coloquei spoof, não coloquei nada. Vou mostrar uma risca aqui para vocês. Então, o Google Pixel 6 Pro, já direto. Sem spoof, sem nada. Eu fico muito feliz ao ver que os desenvolvedores estão realmente se preocupando com esse tipo de coisa. E a gente não precisa mais ficar lutando por spoof, nem nada. Bom, ontem no vídeo, me perguntaram. Poxa, Imortal, por que você botou a versão 26.4 uma vez que já existe a 27? Bom, foi... Não, tá, foi preguiça. É, eu admito. Realmente eu não tinha colocado essa versão A27 no meu cartão SD. Mas agora eu estou com a versão do Majestic Delta Kitsune 27. E olhem o módulo que eu coloquei. Vou focar aqui para vocês. É o Play Integrity Fix. Somente esse. Somente esse e a Custom ROM. Ela já vem direto, direto com o spoof certinho. Bom, outras coisas que eu notei. Ela realmente vem... A Pixel Launcher, tá? Ela realmente é uma ROM do Google Pixel com algumas implementações. E uma que vem muito bem, cai muito bem, é exatamente essa aqui, ó. Olha aqui, o menu de cast. Você pode modificar a transparência. Assim como você encontra lá na Project Elixir. E quando você coloca no modo claro, ele fica clarinho também. Eu não sei porque a Google não coloca isso de forma original nas versões do Google Pixel mais atualizadas. Eu realmente não sei porque isso aqui dá um charme, uma beleza, pelo menos para mim, muito maior. Bom, outra coisa também que até foi o Akari, que é o amigo desenvolvedor que faz o Kernel, o Mou, o famoso Mou. Ele falou sobre um problema que ele teve junto aos QS, uma vez que estivesse com a tela deitada. Olha aqui como é que fica nessa. Fica divididinho certinho. Eu até mencionei para ele que tem um módulo no Magisk, que é o Better QS, que tenta fazer isso, essa implementação. Mas nem sempre funciona. E é muito bom, é agradabilíssimo ver que o desenvolvedor teve essa preocupação em colocar isso aqui na custom ROM dele, né? Onde você pode usar os QS aqui sem se preocupar com algum bug, com alguma coisa diferente. E realmente essa custom ROM tem me agradado muito, muito. Já vem com o Kernel mais atualizado. Já vem praticamente certificada. Eu mostrei na Play Store, eu vou mostrar agora para vocês. Ela já está certificada, foi muito fácil de fazer a certificação, vou focar aqui para vocês. E ela também, igualmente, isso comparando com a Evolution X. É que são tantas custom ROMs na minha mente. Com a Evolution X, vídeo que eu fiz ontem, quem não viu, por favor veja. Ela trouxe também aquelas novidades, ela tem o desbloqueio de FPS nos jogos e no Call of Duty funcionou perfeitamente. Lembrando que, tanto essa quanto a outra custom ROM, eu não mudei o Kernel. Então é só instalar e usar. Vamos dar uma olhada aqui no Call of Duty e ver como é que fica aqui nessa. Vou só pular o início aqui para vocês. E aqui está ele, Call of Duty. Aqui no Gintgo e com o ProOS Everest. E digo mais, ele habilita todas as opções gráficas e até 120 FPS também. Claro, ele está espufado por Pixel 6 Pro, né? Vamos dar uma olhada. Vou mostrar aqui para vocês. Configurações, gráficos. Está vendo? Está no Ultra, mas ele aceita também o muito alto. Claro que ele diminui o FPS. Enfim, vamos dar uma olhada. Muito fluido, muito fluido. Enemys, em si. Target down. Target down. Target in sight. Contact with enemy. Grenade out. Enemys, contact. Eita, dancei Então vocês estão vendo né Tá muito bom, tá muito fluido E vale muito a pena Muita pena mesmo Ainda tem o Game Space aqui que eu não mexi né Mas É isso, mas uma ótima opção Pra quem tá querendo jogar Call of Duty Aqui no nosso Immortal Jinkgo Muito bom Então, você recomenda Immortal Essa Custom ROM, mesmo sendo unoficial Recomendo demais Ela tá com altíssima qualidade Com boas opções Atualizadíssima com a de segurança de abril Com o kernel mais recente possível Do Ryzen E olha Não tem bugs, eu não vi nada demais Tá leve, tá fácil Realmente uma excelente opção Aqui pra nós Possuidores desse Digníssimo aparelho E instalação Immortal, como é que faz? Bom, a instalação é muito simples Eu vou fazer um videozinho aqui Pra terminar com a instalação Como eu sempre faço Mas é a mesma instalação Que tivemos lá na Evolution X Então é isso Até a próxima E ele, ele, ele sempre Ele é o imortal Minha instalação pra vocês Muito simples Tá Só lembrando que Eu fiz o formato de data Então eu não tô com a ROM aqui No meu armazenamento interno E recomendo que vocês façam o mesmo Façam uma instalação limpa Limpa Tá Esse aqui é o Orange Fox É o original Estável E vocês vão baixar A ROM aqui No link que eu vou colocar Disponível pra vocês Uma vez feito o download Vocês vão selecionar A ROM Aliás Eu instalo dessa maneira Mas é melhor você instalar De uma outra forma Vamos aqui na lixeirinha Da Alvcache System Vendor Data E se a sua ROM tiver no armazenamento interno Logicamente vocês não façam A seleção Se tiver no cartão SD Pode botar aqui A seleção do interno Storage Façam os wipes Eu instalo de uma outra maneira Por quê? Porque numa vez que você Faça a instalação direta daqui Ele automaticamente vai sobre escrever Essas partições E vai dar certo Mas O recomendável é esse Você vir aqui na lixeira Selecionar E depois vir aqui Então feito isso Selecione a ROM Lembrando que eu não estou com ela Então isso aqui Por exemplo Tá aqui o Play Integra Fix Só que supondo que seja O arquivo da ROM Façam a instalação Feita a instalação Aí sim Vocês vão aqui na lixeirinha Formate data Escreve yes E faça o formate data Sem reiniciar ainda Vem aqui No seu armazenamento interno Ou cartão SD Onde você Aliás armazenamento interno Não porque já vai ter feito Formate data Vem aqui no seu cartão SD Coloque o Magisk Que vocês tem preferência Que vocês tem preferência Vou botar aqui por exemplo Esse aqui Adicionem o firmware Eu sempre coloco o firmware Ah não precisa imortal Vai sobrescrever Então não vai dar problema nenhum E adicionem o DFE Para a ROM não ficar encriptada E façam o wipe Feito o swipe disso É só reiniciar E ser feliz É mais uma ótima opção Aqui para nós Possuidores Do Jinkgo Atualizadíssima E é isso Até a próxima Estamos de volta O Jinkgo Está aqui Ativo Vamos ver como é que vai ficar Daqui para frente Tudo de bom para vocês E até a próxima Ah Vou botar animais Muito legal né Ainda inicia Bem rápido Até a próxima Obrigado por assistir O canal imortal Isso é tudo Gente